Pois é, perdeu, dançou, acabou, 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 já era, destruíram, foi abaixo, olha só, a LTV vai mostrar pra vocês, olha só o que aconteceu aqui, olha só que avenida bonita, bacana, aqui ó, que legal, ali tem um, como é que chama ali, um campo, mas a LTV vai mostrar pra você aqui do lado do fórum, né, acabou, caiu, destruíram, aliás, eu vou entrar aqui, a LTV vai entrando, sempre mostrando aqui, ó, LTV, olha só como é que tá isso aqui, tem uma garrafa velha aqui, como é que é, olha só o que aconteceu, tinha uma arquibancada ali, tinha um mato aqui, aliás, tinha um cheiro de cocô, de urina, de rato, de sei lá o que, fedoreto lá, é um cheiro fedoreto, como é que é, epa, aí a LTV tá mostrando a destruição da arquibancada, que a prefeitura destruiu, né, essa semana, né, foi ontem, anteontem, olha só, aliás, essa terra aqui é terra boa, hein, terra boa pra se plantar, tem outra garrafa ali, ó, não pode não, né, olha só, um perigo que é, esses ferros aqui, ó, e é o tamanho da pedra, podia ter ouro aqui, né, aí eu tô mostrando aqui pra vocês, olha só como é que ficou, a arquibancada aqui, é, pelo menos é limpeza, né, sanitarismo, é coisa boa, né, é perfume, agora tá crescendo aqui, onde é a quadra, ó, tá crescendo o mato também, olha só como é que ficou, tinha, inclusive, um murinho aqui, né, cadê o murinho? Ali é a unidade básica de saúde, olha só, tinha um murinho aqui também, destruíram o murinho, né, LTV vai, inclusive, vai andar por aqui pra, vamos subir por aqui, pra ver, aqui, ó, LTV vai mostrando, vai subindo, vai entrando, é, pô, é, que que vão fazer daqui, aliás, a Prefeitura quer saber, você pode dar sua sugestão, é, vão fazer o que com isso aqui, hein, aliás, tem muito, ó, que é perigoso, hein, tem muito material aqui, ainda de ferro, né, da estrutura aqui da arquibancada, né, isso é muito perigoso, pode furar a perna de alguém, pode entrar no olho de alguém, pois é, LTV mostrando aqui, ó, que legal, né, que bacana, né, a destruição da arquibancada, não tem mais arquibancada, não tem mais Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Botafogo, não tem Vasco, não tem Atlético Mineiro, não tem Cruzeiro, não tem mais, é, Internacional e Grêmio, não tem mais Bahia, não tem mais Ceará, Fortaleza, acabou, ó, não tem mais arquibancada, não tem mais pra torcer, mas vai ficar legal, hein, vai ficar muito legal aqui, a Prefeitura quer a sugestão de que, do que vai fazer aqui, ó, nesse local aqui, né, fazer o que? Vamos lá, aqui em frente à Academia da Saúde, né, LTV pra você, um beijão a todos vocês, acompanhando, hein, aqui, o que que acontece em Mucambo?